Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, está no ar a rádio Nossa Cidade com as notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e estes são os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura divulga novo cronograma de vacinação contra a Covid-19. Mais de 6 mil pessoas completaram ontem o esquema vacinal aqui na cidade. Campanha de vacinação antirrábica tem início na zona rural. E ainda, equipe do Praia Clube Futel conquista 21 medalhas em competições de atletismo. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia divulgou hoje o novo cronograma de vacinação contra a Covid-19. São 28 mil doses que deverão ser aplicadas do dia 15 até 18 de setembro. Amanhã será a vez de concluir a vacinação das pessoas com 21 anos e iniciar o público de 20. Dia 16, quinta-feira, as equipes seguem com a vacinação das pessoas de 20 anos. No dia 17, sexta-feira, será a vez de concluir a vacinação do público de 20 e iniciar de 19 anos de idade. Além desta programação, também serão agendados grupos prioritários e faltosos. Todas as informações, é claro, você confere no portal da Prefeitura de Uberlândia. E você ouve agora o balanço da vacinação, feito ontem pelo coordenador da Rede de Urgência e Emergência do município de Uberlândia, Cláuber Lourenço. O prefeito criou vários pontos de vacinação, então saiu em matéria nacional que Uberlândia, dentre as grandes cidades do Brasil, é uma das mais eficazes na aplicação de vacina. Ou seja, chegou vacina, rapidamente a gente aplica. Nós criamos um sistema eletrônico para o cadastramento da população, para fazer essa vacina, para avisar do dia vacinal. E nós estamos aí, chegou vacina, vacinamos rapidamente. A queda dos números, ela foi significativa na cidade. Nós estamos com uma ocupação agora menor que 50% de leitos de UTI, contando tanto público quanto privada. A queda de pacientes que buscavam atendimento no pronto atendimento, pronto socorro, tanto público quanto privada, caiu cerca de 80% nas últimas duas semanas. O número de óbitos, ele vem caindo progressivamente. Infelizmente, ainda tivemos óbito, mas ele vem caindo aí de forma muito significativa. E o número de casos positivos também, tendo uma queda diária. Isso tudo, não tem dúvida, que é devido à vacinação. Isso aí, notícia boa, que bom que esses números estão baixando. A gente fica na torcida aqui para continuar, cada vez, combatendo a pandemia que assolou o nosso país. E falando ainda de prevenção de vacinação, a campanha de vacinação antirrábica tem início na zona rural de Uberlândia. Iniciada ontem, a campanha de vacinação antirrábica começou a percorrer propriedades rurais para imunizar cães e gatos. A estimativa do Centro de Controle de Zoonoses é que sejam aplicadas cerca de 14 mil doses na etapa rural, que segue até 15 de outubro. Devem receber a dose cães e gatos com mais de três meses de vida, com exceção daqueles que estejam doentes ou no período de gestação e lactação. A iniciativa da Prefeitura visa garantir que a cidade continue sem registros da raiva, doença que não tem cura e pode ser transmitida para o ser humano por meio da saliva dos animais. E a prevenção, é claro, a vacinação anual. A passagem das equipes pela zona rural acontece de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, até o dia 15 de outubro. A ação ocorre dia 18 em Tapuirama e dia 25 em Cruzeiro dos Peixotos. No dia 2 de outubro, será a vez dos setores das chácaras Jockey Camping, Douradinho e Panorama. Na área urbana, a campanha ocorrerá de 23 a 30 de outubro. E hoje é dia da Feira do Novo Agro, que acontece no Parque do Sabiá. Sabia! A Feira Novo Agro, que acontece todas as terças no Parque do Sabiá, está de volta. Lá você encontra produtos agroecológicos cultivados pelos produtores rurais que fazem parte do programa Novo Agro da Prefeitura. Direto do campo para a sua casa. Terça-feira, às quatro da tarde, no quiosque multiuso do Parque do Sabiá. Compareça! Bom, e a Prefeitura informa a prorrogação do Mega Leilão Online. Devido a instabilidades técnicas registradas no site do leiloeiro contratado para realizar o Mega Leilão Online da Prefeitura de Uberlândia, o pregão de bens que seria realizado hoje foi remarcado para as nove horas da manhã do dia 5 de outubro. A Secretaria reforça que não haverá prejuízo ao processo em andamento com a prorrogação do leilão online. O período para as visitações dos lotes disponíveis será reaberto entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro. Já o período de lances reabrirá de 27 de setembro a 5 de outubro. A atualização das regras do pregão será publicada em breve. Você acompanha tudo no portal da Prefeitura de Uberlândia. E agora a notícia boa para finalizar o programa. Atletas da Futel conquistam 21 medalhas em competições de atletismo. A equipe Praia Clube Futel, criada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Uberlândia e o Praia Clube, foi um dos destaques do Campeonato Estadual de Atletismo Sub-14 e Sub-16 e do Festival de Atletismo da Federação Mineira. Competições disputadas no Centro de Treinamento da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no último fim de semana. O evento contou com a participação de mais de 300 atletas. No total, a equipe uberlandense conquistou 4 medalhas de ouro, 3 de prata, 2 de bronze e 12 de participação. Parabéns a todos que nos representaram aí nessa competição. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você. Amanhã eu estou de volta com mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.